A atriz e empresária Suzana Werner anunciou o fim do casamento com o ex-goleiro da seleção, o jogador do Flamengo também, o Júlio César. O desabafo veio através das redes sociais. De acordo com Suzana, ela não recebia apoio do então marido nos sonhos e nas empresas que ela criou. Você sabe que isso acontece muito também no meio do sertanejo. Muitas mulheres, né, acabam abrindo mão da vida pra cuidar da casa, enquanto os cantores vão viajar, vão crescer na carreira. Mas o que a Gabi destacou aqui, essa questão da mesada, me parece muito mais uma relação de funcionária mesmo do que propriamente uma parceria. Ou eu tô errado, Léo. É o pai e filha, exato, é. E a gente vai ver agora a Suzana Werner falando. Ah, Suzana, é por dinheiro? Não. Porque o amor não é tudo. Não adianta você amar uma pessoa e ela não ter orgulho de você, não te apoiar nas coisas que você quer fazer. O nome disso é abuso patrimonial. Eu só fui aprender isso agora, quando aconteceu o negócio com a Ana Hickman. Eu só fui entender que eu fazia parte disso há pouco tempo. Provavelmente ele foi instruído a ser assim, né, e tudo bem. Na minha cabeça é errado. E é por isso mesmo, é um dos motivos que eu tô saindo fora. Ela disse que se identificou agora com o caso da Ana Hickman. Bom, Suzana usou como exemplo da falta de acesso ao dinheiro o apartamento onde ela mora há nove anos e que até hoje não conseguiu decorar. Ai, olha aí, gente. Uma geladeira lá no meio do nada. Mas eu amo mesmo. Você vai cercear todos os seus acessos aos recursos financeiros. E aí você vai precisar de recurso financeiro pra entrar com ações e tal, e tal. E você não vai ter coragem, porque você não vai ter o dinheiro pra fazer isso. Nem pra constituir um advogado, que possa fazer frente a essa batalha judicial. Uma batalha judicial. Que ela pode demorar dois anos, ela pode demorar três anos, ela pode demorar dez anos, quinze, vinte. E aí ela vai aceitando. E ela vai aceitando. Fazer o quê, né? Suzana Werner e Júlio César se casaram em 2002 e tiveram dois filhos. Júlio jogou em times como Flamengo e Inter de Milão, além da seleção brasileira. O ex-jogador ainda não se pronunciou sobre a separação. Muita coisa que aconteceu também. E você vê a importância de programas como o Foto Calizando, a importância da mídia desses casos. Porque o caso da Ana Hickman, que a gente discute tanto aqui, deu um despertar na Suzana de peraí, eu estou vivendo essa história também. Você aí de casa também, assiste esse tipo de notícia, lê esse tipo de notícia, tem um despertar também. Vamos ficar atento a isso, o que a gente está vivendo dentro da nossa casa? Porque abandonar tudo, abandonar os seus sonhos por um marido, por uma família, vale a pena? E a Suzana Werner disse que quando eles eram casados, ela vivia com uma mesada e tinha acesso apenas a um cartão. E que o Júlio César, o então marido, seria o responsável ali por pagar a fatura do cartão. Ela classificou a situação como abuso patrimonial, que é quando o marido limita, porque não tinha um limite ali, o cartão. Quando o marido limita o acesso da mulher ao dinheiro, aos bens da família. E ela falou que só deu conta da situação que estava vivendo quando ela viu o caso da Ana Hickman. Ela dá a entender, Thiago, acho que você vai concordar comigo, que provavelmente ele também chamava ela de maneiras não tão agradáveis, como o Alexandre também fazia. Porque quando ela fala assim, eu me identifiquei, eu percebi que era igual, e ela fala que ela se sentia desvalorizada, eu entendi pelo menos que provavelmente o jeito que o Júlio César tratava ela era longe de ser carinhoso, respeitoso, que não era só sobre dinheiro, mas sim coisas que aconteciam entre quatro paredes. Isso ficou claro. Eu vivia postando fotos e vídeos na internet, saindo de shopping com várias lojas. Pô, se o marido dá... Se o marido... Falei o quê? Várias lojas. Várias sacolas. Várias sacolas. Desculpa. É, é, é... Ah, o meu marido só me dava um cartão? Mas, pera, quanto é o limite do cartão? Ela fala 10 mil. Só que ela não especifica, porque eles moram em Portugal. 10 mil euros. É, 10 mil? Pô, 10 mil euros, cara. Ela não especifica você é 10 mil reais ou euros? Euros. Só pode ser, né? Então, se o cara dá um cartão com 10 mil euros pra ela gastar e ela não precisa gastar com mais nada, com luz, água, internet, carro... Porque se ele... Gente, desculpa. Então, isso não é abuso patrimonial, como ela tá dizendo. Nesse caso específico, a gente tem que pontuar uma coisa. É uma relação que ela abandonou o país. Ela abandonou a profissão dela. As países. Ela abandonou toda a família dela pra viver num país do exterior e pra acompanhar a carreira do seu marido. Entendeu? Isso não é uma profissão. A gente precisa entender que não é uma profissão que tem mesada. Eu acho que é uma coisa muito distinta. Ela é parceira de vida. Ela é parceira de... Além de... É companheira. Companheira, mesada. Eu acho estranho. Enfim, não é uma relação de negócios. É uma relação de amor. A ex-atriz Suzana Velha, ela não tá mais como atriz, mas já foi atriz. E o ex-jogador Júlio César se casaram em 2002, tiveram dois filhos, agora se separaram de vez. Eles tinham separado, voltaram, agora se separaram de vez. E ela disse, abre aspas, Ele me dava um valor que achava justo nos cálculos dele. Eu sempre aceitei tudo, pois o amava. Mas de uns tempos para cá, eu já estava esgotada. Sonhei o sonho dele a vida toda. Agora é o momento de sonhar o meu também. Fecha aspas. Lembramos aqui que o casal se mudou para a Europa em 2005, quando o Júlio César se transferiu para a Inter de Milão. A CNN entrou em contato com o ex-goleiro, mas não teve uma resposta. As amigas delas são mulheres jogadoras de futebol. Aí você fala, cara, é tudo o mesmo universo. Quando você tem contato, você sai da bolha, você vê como o mundo é e como o mundo age na vida real. Agora vem cá, posso fazer uma pergunta? Claro. A Suzana Werner, ela não é uma pessoa alheia a tudo. Ela é super bem estruturada, super bem orientada, super, super bem de tudo que acontece. Pô, se o cartão está lá e fala, ó, meu, vem cá, o cartão não está dando aqui, preciso aumentar aqui. Não tem nada a ver uma história com a outra. Me desculpe, eu acho que não tem absolutamente nada. Nada. Não tem nada a ver com a Ana Hickman. E para a gente entender um pouco mais esse crime que está sendo apontado pela atriz e pela apresentadora Ana Hickman também, a gente vai conversar com quem entende do assunto. A advogada Antília Reis já está por aqui. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente quer entender um pouco melhor isso. Se você puder começar na nossa conversa explicando o que seria esse abuso patrimonial e quais são as penas para isso. Olá, muito obrigada pelo convite. É um assunto que é bem importante mesmo, porque agora um caso vai puxando o outro. A Maria da Penha, ela acrescentou abuso patrimonial num dos tipos de violência que as mulheres sofrem. Antigamente, quando não havia esse acréscimo, a gente tentava enquadrar em apropriação indébita. Mas como sempre o abusador é a pessoa de confiança, porque a violência patrimonial não acontece só entre marido e esposa, entre companheiros e companheiras, mas sim entre pais que cuidam da carreira de menores, entre filhos que cuidam dos bens dos pais. Então, era muito difícil a tipificação. Agora, com a Maria da Penha, existe o crime violência patrimonial, que é você utilizar a confiança da pessoa, geralmente com um grau de afetividade ou parentalidade, para você monopolizar a gestão financeira. Tem casos de mulheres que elas não têm nem acesso mais aos documentos. Elas não têm mais RG, não têm os cartões de banco, elas não têm acesso a nada. Vivem com uma mesada e são alijadas do mundo. Geralmente, elas deixam de trabalhar, elas passam a depender 100% do abusador. Então, não têm mais capacidade laborativa, elas estão fora do mercado de trabalho. Muitas desenvolvem transtornos psiquiátricos e psicológicos por conta do abuso. Tem casos que esse abuso é feito com violência, com arma e com outros tipos de violência psicológica, que faz com que a pessoa perca a capacidade laborativa por problemas psiquiátricos. Ela está fazendo uma acusação, quando ela coloca nesse campo, é uma acusação grave. Se alguém me der um cartão com 10 mil euros de limite, eu não vou achar, eu vou ficar feliz. 10 mil euros hoje na casa de 60 mil reais. Doutora, uma dúvida que a gente tem aqui é a seguinte, como é que se comprova isso? Pensando, por exemplo, no caso da Suzana Werner. Como é que ela comprova que ela sofreu esse abuso e outras mulheres também possam fazer o mesmo? Olha, não é tão difícil, porque geralmente essas mulheres, elas não têm conta bancária delas, ou se tem conta bancária delas, muitas vezes elas recebem uma mesadinha para elas viverem e comprarem as coisas da casa, da família, nessa conta. Geralmente elas não têm conta bancária, cartão de crédito, elas não têm vida financeira, elas não têm vida bancária financeira. A maioria não tem. E quando tem, é uma conta ou um cartão específico para os gastos, mas os gastos não são delas, geralmente são os gastos da família. Então, é fácil você comprar, vai comprovar. Depois que a Suzana Werner expôs o goleiro Júlio César, marido dela, quem ela chama de futuro ex-marido, ou seja, ela está num processo de separação, agora a filha do casal deixou de seguir a mãe. Ô Fabiola, a filha da Suzana Werner não está gostando das atitudes da mãe, de jogar tudo no ventilador e deixou de seguir a própria mãe. Seixou, já vou explicar. O clima está tenso ali na família. A gente mostrou aqui ontem que a Suzana Werner, a atriz Suzana Werner, reclamou que vivia, quando ela estava casada, com o ex-goleiro Júlio César, ela vivia com um cartão de crédito com limite. Ah, e apenas 10 mil euros, ela estava reclamando. Agora ela falou que a mesada desse mês não foi depositada, disse que não tem dinheiro nem para pagar um advogado, que eles vão aí estar em processo de separação. Quer ver? Olha o que ela escreveu. Ela falou o seguinte, eu tenho um cartão super válido, com limite justo, utilizado todos os meses, agora está falando que é justo, e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e me tirar dessa situação. O acesso ao dinheiro do casal, ela disse, vocês sabem bem, e obviamente me está sendo dificultado, por causa da separação. Nem a mesada do mês eu recebi, hoje já é dia, ela fala, já é dia 12 de dezembro. Bom, olha o que ela fala, seria isso cárcere privado de rico? Abuso patrimonial é isso, para quem ainda não entendeu. E a filha? A filha dela, com o ex-jogador Júlio César, que é a Julia Werner, tem 18 anos, deixou de seguir a mãe no Instagram. Isso nessa manhã, começou a pipocar essa história, e com a repercussão da notícia, em seguida, a Julia voltou a seguir a mãe. Só que tem um detalhe, a Suzana Werner não segue a filha. A Julia Werner tem 18 anos, está tentando ser cantora e influenciadora digital. E o Júlio César não fala nada disso? Então ele está na dele, né? Daqui a pouco é hora que ele falar. E eles estão morando em Portugal ainda? Moram em Portugal. Então... 10 mil euros por mês no cartão, ela tem que guardar alguma graninha, não é possível. E eu acho que é 10 mil euros limpo, assim, não precisa pagar uma conta de luz, uma escola, eu acho que... É, então... Agora, quer contratar um advogado? Não tem dinheiro para contratar um advogado? Para a Defensoria Pública. É isso, eu não sei como é que é em Portugal, mas o divórcio deve ocorrer aqui, porque o casamento foi aqui. Isso quer dizer que ela quer separar e o Júlio não quer? Ah, mas depois dessas declarações dela contra ele, acho que agora ele quer, hein, gente? Antigamente, quando vinham pessoas procurando a gente para se divorciar, no caso Maria da Penha, por violência, né? A Maria da Penha não é de agora. Elas eram... 100% elas dependiam financeiramente dos cônjuges e moravam sob a égide deles, né? Então você imagina, ela vem, procura o advogado, nós vamos na delegacia, faz o boletim de ocorrência, passa por todos os exames, ela volta para onde? Para casa. Para onde está o Valgóz. Ela trata da prole como? Se ela depende dele financeiramente. E ela vai viver como? Se ela está fora da inserção do mercado de trabalho. Então essa parte do divórcio direto veio para essas pessoas hipossuficientes, que não têm advogado, não conseguem o patrimônio, elas se desvencilharam do Valgóz com o divórcio, automaticamente com o divórcio. Elas já não precisam voltar para o local, a casa, onde ela mora, que é o lugar onde tem a violência. E a Lei Maria da Penha, na maioria das delegacias, nós temos um exemplo, se vocês quiserem lá para olharem, elas já são inseridas no mercado de trabalho. Já tem cursos especializados, e existem abrigos que elas podem ir com os filhos para esse local e receber até um valor mensal, até que ela seja novamente inserida no mercado de trabalho. Não faz muito sentido uma pessoa com várias empresas, grande patrimônio, ela se utilizar desse divórcio mais rápido, da Maria da Penha, se vai ter que ter a divisão de partilha, que é a vara da família. Então fica muito bem claro, esse divórcio rápido, ele é para as pessoas hipossuficientes, as que têm que se livrar dos seus alvozes para poderem ter uma vida, para poderem serem abrigadas, para poder voltar para o mercado de trabalho. Uma pessoa que tem várias empresas, que tem condição de ter advogado, inclusive particular, a questão do divórcio é questão de vara de família. Vai ser decidido na vara da família. A Maria da Penha, ela tentou acolher aquela hipossuficiente, que não tinha o que fazer, e não tem um advogado para entrar com uma ação de divórcio, porque ela vai sozinha, ela não tem advogado, ela vai sozinha na delegacia. Ela faz o boletim. E aí? Então essa lei foi para ela ter o apoio de juristas, de advogados, que são da defensoria, que entram já com o pedido de divórcio, e ela consegue se livrar das amarras do algóis. Agora, uma pessoa que tem advogado, ela vai, ela entra com o divórcio liminar, ela entra com o divórcio liminar, na vara da família. A outra pessoa, mesmo que não concorde, o juiz divorcia, e depois ela faz a partilha em separado. Então, eu concordo com essa decisão. Mas será que a lei Maria da Penha, ela não teria sido criada justamente, não apenas visando a mulher mais pobre, mas a figura feminina? Porque o problema da Ana Hickman, no caso da agressão, também é o problema de qualquer mulher mais pobre que é agredida. Ou seja, você diferenciar as pessoas, se as pessoas são mais pobres ou mais ricas, de acordo com a lei, isso não seria um erro jurídico? Mas, na realidade, não é diferenciar de acordo. A violência doméstica, ela afeta as mulheres em todo. Então, assim, por mais sim, eu concordo com a senhora, que a Ana Hickman tem poder aquisitivo, vai conseguir bons advogados, tem uma estrutura muito melhor do que outras mulheres. Mas apanhou da mesma forma, né? Sim, mas você pode, na vara da família, entrar com o divórcio com uma tutela, da mesma forma com que a da Maria da Penha. As matérias são diferentes abordadas. O divórcio direto pela lei da Maria da Penha, você não fala de partilha, você não faz divisão de partilha, você simplesmente divorcia. Se ela tivesse entrado só com o divórcio pela Maria da Penha e numa outra ação com a partilha de bens, que isso é plenamente possível, não teria dado essa confusão de ritos, de procedimentos. Não sei se você entende. Não entendo. É uma questão burocrática. O problema foi a confusão nos procedimentos. Porque você não pode fazer o divórcio da Maria da Penha dividindo empresas, dividindo bens, dividindo casas, o rito é outro. Você está divorciando o marido e a mulher, o companheiro e a companheira. Você não está pedindo o divórcio e a partilha liminarmente, como foi aventado, que tinha até impedimento de entrar em empresas. A matéria é outra. As matérias são diferentes. E como a gente pode ajudar essas pessoas, pelo menos a despertar uma luzinha agora, que estão aqui assistindo a gente, sobre a violência patrimonial. Onde pode estar tendo sinais e a gente não está percebendo? O que eu entendo é que é muito importante que as mulheres tenham autonomia financeira. Então, não é o fato de trabalhar, mas é de não abrir mão do seu trabalho por conta de nada nem de ninguém. Então, não é só um emprego. É ter uma profissão. Que possa ser reativada. E também aquela coisa de não deixar o conhecimento cair. Você pode ter uma profissão, mas se você não se auto-renova no conhecimento, ela também vai ficar para trás. Com certeza. Com certeza. Então, assim, a autonomia financeira, ela é muito importante para qualquer indivíduo. A autonomia emocional, ela é muito importante para qualquer indivíduo. Porque eu preciso estar numa relação de troca. Com certeza. Não de necessidade. Então, quando eu vejo esses memes assim, ah, mas ele vai pagar. Porque esse também é um padrão muito difundido de que o homem, ele é o provedor, mas eu vou me dar bem em cima desse provedor. Porque tem também a mulher que abusa. Tem, tem. Que vou casar com a intenção de roubar os recursos financeiros dessa pessoa. Tem de tudo, gente. Tem de tudo, né? Então, o que é ser saudável? Buscar uma relação saudável? É você buscar a sua autonomia. Porque eu faço boas escolhas para mim. Eu costumo dizer assim, sabe aquilo que faz o seu coração vibrar? Que sua alma ficar em paz? É sobre esse o lugar que a gente tem que estar buscando na nossa vida o tempo todo. Quando? A vida toda. Claro que momentos a gente vai estar mais ou menos numa base de conforto. Minimamente, né? Porque assim, não é só o conforto, mas é você entender que assim, pode estar o caos inteiro aqui. Tem um caos. Cara, mas tem uma solução. Eu tenho recursos. Então, eu estou caminhando. Para aquilo ali. Apenas do tsunami, eu estou caminhando em uma direção. Sim. Tem uma atitude positiva na vida. Exatamente. Às vezes atrasa um pouquinho, às vezes não. E eu vejo a maioria das mulheres quer esperar o processo acabar para ir à vida. Sim. Não vai. Nossa, muito bem colocado isso. É perda de vida. E eu ainda falo, deixa eu te falar uma coisa, um processo pode durar de no mínimo 3 a 20 anos. Sim. Você pode não estar mais aqui. Sim. Quando isso acontecer. Seus pais podem não estar mais aqui. Quando isso acontecer. Então, assim, viva. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejam os outros vídeos que a gente tem no canal. Deixe seu comentário. Compartilhe. E a gente volta a trazer novos temas que vocês pedem. Muito obrigada. E até a próxima.